Legenda Adriana Zanotto Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcos e esse é o meu sinal. Eu me encontro no estúdio de gravação do Ifro Zona Norte e eu sou um homem que estou usando uma camiseta laranja, uma calça azul e um sapato preto. Atrás de mim há uma parede branca e ao lado uma tela interativa. Agora nós chegamos ao módulo 3, que também possui diversas coisas muito interessantes. Aqui nós vamos aprender a respeito da legislação da área da Libras e também aprenderemos inicialmente a respeito das produções literárias surdas. Vamos aprender? Legenda Adriana Zanotto Educação à distância. Mudando realidades.